Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos mais uma vez aqui iniciando o nosso vlog, nosso vlog da semana, esse vlog Missões. Eu fico muito alegre de estar com você. É uma alegria poder compartilhar um pouco da nossa rotina de trabalho. Amém? Bom, em primeiro lugar eu vou pedir desculpa. Normalmente eu faço os vlogs mostrando algo da cidade, das minhas correrias no meio da rua. Só que nesses últimos dias está sendo um pouco difícil. Estamos no final do ano, né, desse 2017. E é o momento de, muitas vezes, eu trabalhar muito aqui na base, mandar material, fazer relatório. Vem missionário, vai missionário, vem gente. Então está sendo muito o meu trabalho aqui. Amém? Nós estamos preparando material que nós vamos mandar para a La Paz. Já já vou mostrar para vocês aqui as caixas. E também vai vir um irmão para poder levar para esse material lá, para o terminal de ônibus para a gente. Amém? Bom, então, vamos iniciar o nosso vlog assim. Como eu sempre digo, é como um diário missionário. Um diário de missões aqui durante a semana. E eu quero convidar você para estar conosco, acompanhando um pouco a nossa rotina de trabalho. Amém? Vamos lá? Vamos com a gente. Aqui, pessoal. A gente está aqui com as caixas aqui. Já tirei. Está aqui. Daqui a pouco está vindo o táxi. E o material que a gente está mandando é esse aqui, ó. Ó, o folhetinho. Está vendo? Eu acho que vocês já conhecem esse tipo de material, né? Mas esse material é impresso nós mesmos, imprimidos. Na verdade, não foi nem eu aqui, né? Mas foi o pastor Ebenezer, tá? Foi feito aí uns 2 milhões desse material. E o Ebenezer mandou para a França, levou para os Estados Unidos. Mandou muito material para o Brasil. A gente mandou para o Paraguai. E nós estamos aqui, ó. Então, essas duas caixas, praticamente, tem outros folhetos aqui dentro, tá? Mas a maioria é esse material aqui. E vai ser uma benção, tá? Nosso objetivo é inundar a cidade de La Paz, a cidade do Elato. E as províncias, né? As pequenas cidades ao redor. Irmão, o Juan Macedo está fazendo um trabalho muito bom lá. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos com a gente. A gente aqui no Pará, tá? Muita gente trabalhando. Trabalho alcançando muitas vidas com a Palavra de Deus. Os evangelistas indo para as ruas, os mercados, as praças. Isso é muito importante, tá? Eu queria falar um pouco sobre o trabalho lá na Sociedade Bíblica Trinitariana. Se eu quero mostrar aqui, um dos materiais, lógico, eles têm muito material. Mas o material que nos interessa, para o trabalho que nós estamos fazendo, está tremendo um pouco aí, viu? Porque eu não estou usando tripé, eu estou usando meu... Ó, está aqui, ó. Vamos ver. Olha só que bonito. Muito bonito esse Evangelho de São João. Evangelho segundo São Juan. Dá uma olhada aí. Olha só. É muito, muito bom. Então, esse material a gente já tem recebido deles aqui em Santa Cruz. O próprio irmão Henrique Torres. Eles têm ido lá na Sociedade Bíblica Trinitariana, a secretaria deles, e têm pego o material e usado aqui, distribuído aqui em Santa Cruz mesmo, né? Um tempo atrás, eu tentei fazer o contato, isso há anos atrás, né? Eu fiz o contato direto com a Inglaterra, com o pessoal da Inglaterra, que é a central, onde está a secretaria geral, né? Do mundo inteiro. Tem na Austrália, Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. E no Brasil também tem em São Paulo. E eles me deram uma resposta positiva de querer nos apoiar com esse material. Esse aqui é o Evangelho de São João, né? E também com folhetos, que eles estavam no projeto de imprimir folhetos. Aí eu fiquei sabendo que eles não levaram pra frente o projeto, ficaram só com o Evangelho de São João. E agora a gente fica sabendo que novamente eles estão com o projeto de imprimir, fazer impressão. Porque eles dedicam mais a livros, a Bíblia, né? O Evangelho de São João tem outros materiais, mas não tanto folheto. Gente, eu vou voltar a mandar meus e-mails, apresentar o projeto a eles. O diretor pediu pra eu fazer isso aí, né? Provavelmente no começo do ano eles vão ter uma reunião lá. Eu não sei se vai ser nos Estados Unidos ou na Inglaterra. E eles vão ver, vão analisar o nosso pedido. O nosso alvo é ter esse material pra... Nós vamos fazer um pressuposto, né? Um pressuposto em espanhol, como é que fala? Um orçamento, um orçamento, tá? De quanto material nós vamos precisar pra um período de um ano. Então nós vamos usar... Eles vão mandar esse material. Aliás, esse material vai ser impresso aqui mesmo na Bolívia. E nós vamos ter material aí pra um ano de trabalho. Isso aqui em Santa Cruz, Cochabamba, La Paz e as demais regiões aonde a gente está entrando. Bom, Matos, volta aqui um ponto aqui. Eu vou novamente apresentar pra vocês o Evangelho de São João. Tem gente que não gosta de trabalhar com o Evangelho de São João, não sei nem porquê. Mas o pessoal fala, ah, eu prefiro trabalhar com esse material, esse outro material, porque ele é muito mais evangelístico. As pessoas vão poder conhecer muito mais Cristo. Filho, dá uma olhada aqui na palavra. Deixa eu abrir um texto aqui só pra ler pra vocês, só um momento. João, capítulo 20, versículo 31. Vou deixar aqui escrito aqui na nossa tela. Olha só o que está escrito. Mas estas coisas foram escritas para que creais... Que interessante, né? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida... Em português, né? Eu estou traduzindo aqui do espanhol. Para que crendo tenhais vida em seu nome. Essas coisas... Essas coisas... Aqui, ó. Aqui, ó. Essas coisas... Essas aqui, ó. Foram escritas para que você possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo tenham vida no seu nome. Interessante. Várias, várias, vários, vários, vários irmãos... Até muita gente no Brasil. Fala, pastor, como é que você trabalha com o Evangelho de São João? Você perde tempo. O Evangelho de São João é muito comprido. É muito... Olha, e outra, o povo lê, o povo não entende nada. E como é que é isso aí, pastor? E, olha, é melhor um folhetinho assim, porque o povo vai crer melhor. Meu amado, é melhor você fechar a boca, tá? Por favor, pelo amor de Deus, é cada... João, o apóstolo João, escreveu este livro com a finalidade de... Aqueles que tiverem acesso a essa mensagem, possa crer no nome do Filho de Deus. E entre qualquer folheto escrito por qualquer um aqui, e a matéria escrita por João, eu fico com o João. Tá bom? Essa é a minha opção. Essa foi uma palavra que Deus me deu quando eu pensava em não mais trabalhar com o Evangelho de São João. E Deus me fez ler justamente esse texto aí. Eu vou pedir a você sua participação. Deixe sua mensagem com dúvidas, com perguntas. Coloca aí embaixo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Aperta o joinha. Compartilhe esse nosso vlog, que a gente está aqui não só para mostrar nosso dia a dia, mas também para falar de missões. Já tem alguns irmãos que mandaram mensagem. Eu já estou até com as ideias aí dos próximos vlogs. Manda sua mensagem também, tá? Pergunta aí sobre missões, sobre aqui Bolívia, sobre como é que é alguma coisa, como é que faz alguma coisa. Se estiver dentro das nossas condições, a gente vai estar respondendo sim para você, tá bom? Vai ser um prazer poder responder em vídeo, melhor que tudo, né? A gente mostrando, quem sabe. E vai ser muito mais fixar, muito mais a mensagem. Meu amado, um grande abraço. Deus te abençoe. Bom, estamos aqui mais uma vez. Como materiais, a gente está levando aqui o material. Estamos levando o nosso ponto de apoio aqui para o irmão Enri Torres. Vamos lá. O Rolando já chegou aqui com o táxi. Então vamos lá. O Rolando já chegou. Vamos lá. Amém. Te canto, mi Dios, de corazón, te canto, mi Dios, de corazón, porque tú diste tu vida por mí, porque tú diste tu vida por mí. No, 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 no. Como vai pessoal, tudo bem? Estamos aí, hoje dia abençoado, eu vou mostrar aqui pra vocês onde é que eu estou, olha só, tô aqui em cima da minha casa, meu Jesus Cristo, olha lá. Olha aqui o quintal aqui do lado. Bom, hoje a nossa missão está sendo diferente. Eu estou aqui com o Rolando. Vou mostrar para vocês onde é que o Rolando está. Rolando, ele sempre nos ajuda nos evangelismos. Vocês estão aí acompanhando. Mas ele também é pretendeiro. Sempre me ajuda aqui. Tinha goteiro aqui na nossa base. Tinha coisa quebrada aqui. E hoje a nossa missão não é evangelismo. Não é no meio da rua. É aqui, dando a manutenção para a nossa base de apoio. Vamos lá, vamos mostrar. Vamos lá no Rolando. Vamos mostrar para vocês. O que aconteceu, Rolando? Estamos arreglando. Olha onde o Rolando está, meu. O que aconteceu aí, Rolando? Estamos arreglando as goteras. Rolando é o ombro das goteras. Aqui estamos com o ombro da gotera. Vira. É, meu povo, estamos aí. Olha o mato aqui do lado da casa. Só um momento. Olha só o mato. Já está chegando a mais de 3 metros de altura aqui. Olha. Olha só. Pãozinho com leite para tomar com café. Mostrando aqui para vocês a cara da nossa rua. Aquela velha capilha. Estava em busca do participante número 1 dos nossos vídeos. O galo do vizinho. Olha aí. Eita, galo abençoado. Mas tem um monte aqui. Não dá nem para dizer que é um. Jogar a culpa em um. Tem um bilhão de galo. Tá bom? Então, eu vou aí contar. Vamos continuar. Hoje, mais um dia. Eu iniciando o dia. Agora são mais ou menos 7 horas da manhã. Então, a gente já... Débora já foi para a escola. E daqui a pouco eu vou merendar. Vamos fazer a nossa oração pela manhã aqui na nossa base. Essa é a nossa rotina. Todos os dias a gente tem oração. A gente ora para que Deus possa abrir as portas. Para a gente conseguir material. A oração que a gente faz também é para que Deus possa nos dar sabedoria. Para levar adiante esse projeto. Esse projeto não é nosso. Quando eu estava no Paraguai. Deus já estava falando. Através de profecias. Deus falando. Nos dando visões. Sonhos. A minha, a mina. E eu sempre falo isso com a mina. Que a gente... Nós viemos para cá. A gente não pensou em fazer isso. No entanto, a gente veio para cá para abrir igreja. A gente queria abrir igreja aqui. Mas Deus já estava falando com a gente. Quando a gente ainda estava lá no Paraguai. Então, uma coisa que eu sempre digo aqui. A gente na oração, a gente sempre repete isso. Esse projeto não é nosso. Esse projeto é do Senhor. Então, a gente tem que pedir sabedoria de Deus. E orientação para fazer o que Ele quer que a gente faça. E eu acredito que não é só esse projeto meu. Na verdade, tudo na obra é do Senhor. Por mais que você, como missionário, você pode ter uma ideia. No caso, eu não tive ideia. Sinceramente, eu não tive ideia de fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui porque é uma constante orientação de Deus. Mas eu acredito também que Deus sopra. O Espírito de Deus sopra ideias no missionário. Mas mesmo assim, o missionário tem que ter consciência de que o projeto é do Senhor. E se você faz por conta, você fica com a sua força. Você fica com o seu recurso. E é isso aí. Você tem que fazer o que Deus manda você fazer. Isso é bastante importante. Uma coisa que eu sempre repito, sempre para qualquer missionário, para qualquer pessoa. As coisas funcionam para mim toda vez que eu atuo e que eu coloco os meus pés dentro da vontade do Senhor. Essa é a grande vitória. Bom, meu amado, vamos lá. Eu quero fechar esse vlog. Eu quero agradecer a vocês. Vocês estão sempre com a gente. Muito obrigado. Eu estou pensando em fazer o seguinte. O próximo vlog, como está um pouco corrido, eu queria mostrar mais na rua, coisa e tal. Se eu conseguir filmar, eu vou filmar na rua. Então, eu fico aqui. Você sabe que essa é a minha prioridade. Mostrar algum lugar de Santa Cruz. Mas eu digo para você, está muito difícil. Se eu conseguir filmar, eu vou filmar na rua. Agora, se eu não conseguir filmar, eu vou fazer o seguinte. Eu estou com a ideia de contar um pouco do meu testemunho. De como nós viemos aqui para a Bolívia. De como Deus nos trouxe para cá. Eu queria participar, compartilhar um pouquinho isso com vocês. Está bom? Amado, eu estou muito feliz por esses vlogs. Eu estou bastante feliz mesmo pelos resultados. Pelos irmãos, vocês que têm entrado em contato com a gente. Quando eu comecei a fazer esse vlog, eu explico isso aqui. Quando eu comecei a fazer esse vlog, as pessoas que são mais espertas nisso aí, eles já falaram sobre isso. Isso na internet, né? Eles falaram que isso aí gera uma aproximação maior. As pessoas se sentem muito mais próximas do trabalho que a gente está fazendo. Aqueles que se identificam, vão estar assistindo esse vlog até o final. E aqueles que não estão nem aí, que não interessa em missões, evangelismo, não vão nem abrir, já vão desligar. Não querem saber. Então, esse resultado a gente está tendo. E eu glorifico ao Senhor. Irmãos têm escrito para a gente. Irmãos têm entrado em contato com a gente. E outra coisa, no analítico, vocês sabem, quem sabe de YouTube sabe disso aí, a gente tem uma ferramenta que a gente olha sobre as nossas visualizações. Todos os irmãos que estão, todas as pessoas que estão olhando os nossos vídeos. E eu dou graças a Deus, nós temos uma margem muito grande de pessoas que começam a assistir o vídeo e estão assistindo até o final. Eu mostro isso para minha esposa. São vídeos cumpridos, de 17, 20 minutos, 15 minutos. Normalmente, os vídeos da internet são de 5 minutos, né? E os nossos vlogs, eu estou falando desses vlogs de sábado, estão chegando aí a 17, 20 minutos. E eu dou graças a Deus por esse número de pessoas que estão assistindo até o final. Você está chegando no final desse vídeo, você é um deles. Então, está chegando até o final do vídeo. E não somente vendo a rotina de trabalho, mas aquilo também que a gente está passando. E o nosso foco é o seguinte. Não é apenas mostrar o que a gente está fazendo. É durante a nossa caminhada do dia a dia, eu falo aquilo que eu vivo. E isso é como falou o nosso irmão Fabrício Souza, lá de Fortaleza. Um grande abraço, Fabrício. Deus abençoe. O Fabrício falou o seguinte para mim. O pastor Peniel, ele falou assim, olha, Peniel, esses vlogs para mim têm sido como um discipulado. Eu fico vendo aí o seu trabalho. É como se eu estivesse aí com você do dia a dia e sendo discipulado. Então, eu acredito até que esse discipulado é isso. O verdadeiro sentido de discipulado é isso aí. Jesus escolheu 12, começou a pregar o evangelho e levou os 12 com ele. E isso aí é bastante importante. Tá bom? Amado, um grande abraço. Não esquece de apertar aquele dedinho assim, pum, aperta. Isso é muito importante. E compartilha, compartilha nossos vídeos, tá? Coloca aí no teu Facebook, coloca aí no grupo do WhatsApp. E é muito importante não apenas grupo de WhatsApp, porque eu acredito que a maioria do grupo de WhatsApp o povo não assiste. Coloca nos, como é que se diz, lá no... Manda para pessoas interessadas. Você sabe, existe pessoas que você tem contato interessado? Manda para essas pessoas aí. Isso é muito mais importante. A pessoa vai estar vendo o vídeo. Isso aí é bastante importante, tá bom? Um abração. Vamos lá. Vamos lá. Que Deus abençoe. Continue orando por nós. Que Deus abençoe.